Fala rapaziada, tudo beleza? Então, nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o Yao Spin Rewind que é uma manobra que eu não sei o nome ao certo, mas eu estou chamando dessa forma porque você faz o movimento reverso ali do Yao Spin Bom, você pode olhar para essa manobra e quem sabe achar ela meio boba, um movimento meio simples de fazer mas ela é muito interessante para a gente explicar um pouco de como você adicionar o Role no seu movimento de Yao, beleza? Bom, então vamos começar falando sobre o Yao Spin O que você quer quando você dá um Yao Spin? Você quer que o seu movimento fique parelhinho ali, hand com o horizonte, certo? Só que para você fazer esse movimento hand com o horizonte apenas dando o comando do Yao você só tem uma única possibilidade, que é quando o drone está nessa posição aqui ou seja, parelho ali com o chão No meu caso, eu vou estar enxergando a câmera ali no meu FPV a 30 graus que é o ângulo que eu uso na minha câmera Agora, a gente sabe que o drone não anda assim, né? Ele voa inclinado E se eu aplicar só um Yao aqui o movimento já não vai ficar mais parelho com o horizonte Porém, aí que está o pulo do gato dessa manobra Se eu estou com o drone andando inclinado assim e eu dou um Yao e eu adiciono um pouquinho de Ro para o mesmo lado do Yao o que ele vai fazer? Ele vai fazer o movimento hand ali parelho com o horizonte A quantia de Ro que você vai aplicar, você vai pegar na prática, né? Você vai acostumando com isso Então, primeiro passo Vamos aprender a dar o Yao Spin Então, vamos supor aqui que tem uma árvore aqui um obstáculo, alguma coisa Você vai dar o Yao Spin Você está vindo aqui com o seu drone Você vai girar aqui 360 graus, né? No seu eixo do Yao E vai seguindo a manobra Nessa hora que você dá o giro Você solta um pouco da sua aceleração Coloca a Yao E adiciona um pouco de Ro ao ponto que ele fica ali com o movimento parelho Essa ideia a gente vai aprendendo a prática ali depois, beleza? Bom, agora que você sabe como é que faz o Yao Spin Vamos falar sobre o Yao Spin Rewind Então, o Yao Spin Rewind Nada mais é do que você vir aqui Você faz 180 graus no eixo do Yao E volta mais 180 e segue na manobra, certo? Então, como é que você vai fazer? Você vai fazer como se iniciasse um Yao Spin normal Vai colocar Yao e um pouquinho de Ro Para o drone ficar parelho Quando você der 180 graus Você inverte a posição do seu Yao E do seu Ro ao contrário Porque o drone vai girar Em um movimento contrário E você vai seguir na manobra Na hora que você inverte essa posição Você tem que dar um tranquinho assim no drone Para ele dar aquele efeito legal E junto com esse tranquinho Você coloca um pouquinho de aceleração Para o drone manter na mesma altura Que ele está ali, beleza? Então agora vamos lá para o campo Para a gente ver como é que funciona Essa manobra na prática Então beleza pessoal Vamos mostrar na prática Aquilo que a gente conversou agora Então eu vou tentar deixar o meu drone Mais rento possível Ao chão Com 30 graus mais ou menos na câmera Que é o ângulo que eu uso Então vamos fazer um movimento de Yao Pode ver que ele ficou mais ou menos parelho Ali com o horizonte, certo? Agora se eu for com o drone andando Uma inclinação maior E mexer no Yao Não vai ficar legal, certo? Porém Se eu adicionar um pouquinho de Yao A esse Yao Viram? Vamos lá de novo Você vai conseguir o movimento parelho, certo? Então vamos lá Vamos mostrar o Yao Spin então primeiro Só o Yao Spin Eu gosto de fazer ele Saindo de um Split S Vamos fazer aqui Observe ali que eu coloco Tanto o Yao Quanto o Ro Olha lá Mexe nos dois Beleza? Então você vai tirar um pouquinho Da aceleração E vai colocar Yao e Ro Vamos lá Caramba Essa bateria já está acabando Eu vou trocar a bateria A gente volta Com a outra Para mostrar o Yao Spin Rewind Beleza? Então beleza pessoal Troquei de bateria aqui Vamos para o Yao Spin Rewind Sempre gosto de fazer essa manobra Saindo de um Split S Vamos tentar mostrar aqui Você percebe ali Quando eu coloco O Yao Eu dou aquele soquinho E coloco o Ro Certo? Com uma pequena aceleração Beleza? Vamos de novo Legal né? Perceba que eu sempre tiro um pouco Da aceleração Na hora de fazer o primeiro 180 graus E depois eu dou um tapinha No acelerador Para dar o segundo 180 graus no Yao Beleza? Então é isso Então é isso rapaziada Esse aí foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Diga o que vocês acharam Nos comentários Aí embaixo E a gente se vê na próxima Beleza? E aí E aí Tchau.